Oi, aqui é a Sari e a pergunta de hoje para a doutora Solange é Tenho gastrite, arrotos e gases, é normal? Então, por que quando eu tenho gastrite eu tenho arrotos? Primeiro, porque você não tem só gastrite, tá? Então, primeiro, geralmente a gente não tem só... O que é gastrite? Gastrite é a inflamação da mucosa. Geralmente a gente não tem só gastrite, a gente tem refluxo. Ou a gente tem refluxo esofágico ou a gente tem refluxo ácido, gastroesofágico. Então, por que eu tenho muitos arrotos? Porque você tem produção de candida. Eu acabei de atender aqui uma paciente que ela estava reclamando disso, ela tem refluxo, veio tratar a gastrite com a gente e ela tem refluxo e ela falou, eu estou com muitos arrotos e tal, explicando aí, é isso. A candida no nosso estômago faz isso. O H pylori no nosso estômago faz isso. As amebas fazem isso. E assim, não tem como você saber num exame que você vai fazer se tem candida no seu estômago. Não tem como saber. Porque não existe esse exame. Ao menos que eu saiba, não existe esse exame. Você consegue ver H pylori, né? Você consegue lá fazer o teste de uriase pra ver se você tem H pylori. Mas pra descobrir se você tem candida, não tem isso ainda, tá? Então, o que a gente faz? A gente trata essa candida. Aí você fala, ah, como é que eu faço pra tratar essa candida? Bom, eu vou te dar uma dica aqui, só que não adianta só a dica. Você tem que tratar, tá? Não cai naquela armadilha de que tomando uma coisa resolve tudo. Mas olha só, a gente usa o carvão vegetal, tá? A gente usa o carvão vegetal aí, no caso da candida, tem que tomar ele direto, né? Ao menos aí por uns 20 dias. Só que se você tá tomando medicação, aí tem que saber exatamente como tomar. Porque o carvão vegetal tira efeito, inclusive, do remédio. Mas ele mata a candida. No primeiro, segundo, já terceiro dia, no máximo, você já tá bem melhor, tá? Inclusive, não precisa usar esse, que nós vamos falar hoje aqui, né? Tomei aqueles remédios todos, né? Pra tratar o H pylori. Não precisa, tá, gente? É uma medicação muito agressiva. E, assim, o médico vai dizer, claro que precisa. Você precisa matar o H pylori. Você precisa de um antibiótico pra matar essa bactéria. Não, eu diria assim, você precisa matar a bactéria. Mas não necessariamente precisa do antibiótico pra matar essa bactéria, tá? E a gente vai explicar melhor depois. Por quê? Porque o carvão vegetal mata. Olha, entra dentro de um... No computador, tem um site ali, um de pesquisa, chamado PubMed. P-U-B-M-E-D. PubMed. Você entra lá e digita gastrite. H pylori, que seja. Você vai ver um monte de artigos científicos bacanésimos que tem ali falando sobre isso, tá? O carvão vegetal, ele é um meio de cultura. O H pylori ama ele quando você toma. O H pylori vai lá correndinho nele. E aí, o que que acontece? Ele não vai ficar no seu estômago a vida toda, né? Aí, ele vai ficar ali no máximo duas horas. Aí, o carvão vai pegar esse H pylori, vai carregar no seu intestino e vai levar embora. Só que não adianta nada você fazer o tratamento do H pylori, tirar ele do seu estômago e levar pro seu intestino, se o seu intestino não tá funcionando. Então, por isso que eu digo, uma coisa só não resolve. É um tratamento. Aqui a gente faz o tratamento.